Oi, oi, vidas! No vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma etapa do meu cronograma, que é para o meu cabelo alisado. Então, se você gosta de vídeos assim, já se inscreve e deixa o like. Gente, eu vou começar aqui fazendo o pré-pull. Vou usar esse creme aqui da Soul Power, que ele é para cabelo cacheado. Era da minha mãe, daí não deu certo para ela, ela me deu. Eu estou usando às vezes como pré-pull. E vou usar esse kit de shampoo e condicionador da Seda, que eu comprei novo. E eu estou amando, gente. Eu usei duas vezes, mas deixou meu cabelo bem bonito, bem soltinho, sabe? Ele é de abacate e entra na etapa de nutrição do cronograma. E a escova é para desembarassar o cabelo antes do pré-pull, porque daí ajuda a não embarassar tanto no banho, sabe? Que eu acho que o meu cabelo ele embarassa com facilidade. Então, eu sempre pente antes de ir para lavar. Para quem não me conhece, gente, eu tenho ENE no meu comprimento, né? Toda essa parte aqui, ela tem o ENE, que é um tipo de alisamento. E agora eu estou passando para a progressiva. Então, essa parte aqui do meu cabelo, mais ou menos até aqui, daí já é progressiva, né? Aplicada aqui, então, o pré-pull, gente, eu não passei muito, porque essa máscara, como ela é de cabelo cacheado, ela é mais pesadinha, sabe? Então, eu passei bem pouquinho. E agora eu vou deixar aqui, acho que cinco minutinhos, que eu vou ali buscar a máscara que eu vou usar, que eu tinha emprestado ela para a minha tia, e daí eu vou ali buscar para poder usar. É uma de abacate também, que eu vou usar, tipo, no chuveiro mesmo, sabe? Não sei, talvez eu saia, mas vou lá buscar, daí já volto. Gente, peguei lá, é esse aqui, ó, de abacate, tá vendo? Só que eu acho que não vai dar para usar ele, porque como eu quero usar como máscara, esse aqui, ó, não está falando que dá para usar como máscara. Esse aqui já dá, ó. Então, eu acho que daí eu vou ter que usar esse de coco mesmo, mas ele é muito bom também. Esse aqui é um óleo em creme e esse é uma manteiga nutritiva. Ó, daí aqui fala para colocar como máscara, né? Deixar agir por três minutos e enxaguar. Ou, se quiser um melhor resultado, por cinco minutos com uma touca. Eu vou fazer no banho mesmo, rapidinho, porque até cinco minutos dá para esperar que eu fico fazendo outras coisas, sabe? Tomando meu banho mesmo. Então, eu vou fazer no banho mesmo. Agora, eu vou vir com esse fluido capilar aqui, ó, gizolacrador da Belo Fio. Ele é termoativado com o extrato de chia, extrato de linhaça em óleo de amaranto. E ele é tipo uma aguinha que você só espirra no cabelo, não pesa, deixa bem levinho e é super cheiroso. Gente, já dei umas borrifadinhas no meu cabelo do fluido, né? Quando eu uso máscara assim que eu acho que hidrata bem, tipo essa, eu gosto de passar tipo uma aguinha no cabelo, né? Igual esse fluido que eu escolhi para hoje. Então, eu vou deixar meu cabelo secar natural, vou ir secando aqui que hoje está sol. Então, quando ele estiver bem sequinho, eu venho mostrar para vocês. Último produtinho, vou vir com esse tônico aqui, anti-queda da New Hair. Ele ajuda tanto em queda de cabelo, né? Crescimento e caspa, que me deu um pouquinho pós-progressiva. Crescimento e caspa, que me deu um pouquinho pós-progressiva. Bom, vidas, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o like. Um beijo e até o próximo.